Olá! Sejam bem-vindos de volta ao canal Matemática Bom Pra Burro, e neste vídeo, vamos resolver esta equação aqui. Parece bem simples. O que temos aqui é 1 meio de x² igual a 6. E, se você sabe como resolver essa equação, isso deve levar apenas a alguns passos específicos. Vá em frente e coloque sua resposta na seção de comentários. Se você não sabe como resolver isso, então vou mostrar para você esses passos preciosos, e não são muitos, para resolver esse tipo de equação. Ah, também, se você precisa de ajuda em matemática, não deixe de conferir os nossos outros vídeos do canal. E, se este vídeo te ajudar, não esqueça de curtir e se inscrever, pois isso definitivamente me ajuda. Certo? Então, vamos começar. Estamos falando sobre equações quadráticas. Este é um grande tópico em álgebra, mas esta é uma das equações quadráticas mais simples que você pode enfrentar. Vamos até fazer um exemplo rápido de uma ainda mais simples. E se você tivesse x² igual a 16? Ok, então isso aqui, isso é o que chamamos de polinômio. É um polinômio de segundo grau. E sempre que você se depara com uma equação quadrática, você sempre vai ter duas soluções. Agora, quando você pode tirar a raiz quadrada de ambos os lados, como nesta situação, você quer fazer isso. Então, aqui, resolvendo isso, x² igual a 16, x vai ser igual à raiz quadrada de 16. Se eu simplesmente dissesse, ei, qual é a raiz quadrada de 16? E isso não envolvesse uma equação, nada disso? Normalmente, a resposta seria apenas 4. Ok, isso é o que chamamos de raiz quadrada principal, porque 4 vezes 4 é 16. Certo? Espero que você saiba disso. Agora, menos 4 também é a raiz quadrada de 16, porque menos 4 vezes menos 4 é 16 positivo. Só usamos a raiz negativa quando estamos resolvendo equações, como neste exemplo aqui. Então, sabemos que esta equação tem duas soluções. Portanto, quando tiramos a raiz quadrada de ambos os lados, a raiz quadrada de x² é x. E a raiz quadrada de 16 é tanto mais 4 quanto menos 4. Significando que existe uma solução, x igual a 4, e a segunda solução é x igual a menos 4. Ok, espero que você entenda esse conceito, e se entende, tudo o que precisamos fazer é descobrir como simplificar esta equação aqui. Sempre que você tem frações em uma equação, a coisa mais fácil de fazer é simplesmente multiplicar a equação pelo MDC, o menor denominador comum. Aqui, isso é 2. Agora, 6, na verdade, tem denominador 1, então o MDC é, claro, 2. Portanto, posso simplesmente multiplicar esta equação inteira por 2 para eliminar as frações. E essa é geralmente a melhor abordagem para começar uma equação que tem frações. Claro, não é a única maneira, mas é geralmente a melhor. Então, vamos ver esses passos precisos. Agora que sabemos que o MDC é 2, vamos multiplicar ambos os lados da equação por 2. O objetivo é eliminar a fração. Então, 2 vezes 1,5 é 1, ou seja, 1 vezes x², que podemos escrever apenas como x². E 6 vezes 2 é, claro, 12. Agora temos uma equação quadrática simples, x² igual a 12. Isso é muito parecido com o problema anterior que mostrei, x² igual a 16. Tudo que precisamos fazer agora é tirar a raiz quadrada de ambos os lados. Quando fazemos isso, temos a raiz quadrada de x², que é x, e a raiz quadrada de 12, que é raiz de 12. Se você chegou a esta resposta aí, eu diria que fui bem. Eu te daria uma carinha feliz. Mas, num teste, eu te daria talvez um B+. Agora, alguns de vocês podem ficar chateados com isso. O que você quer dizer, senhor burro da matemática? Isso é injusto? Bem, vou te dizer agora. Sempre que você está lidando com equações quadráticas, especialmente radicais, e raízes quadradas, seu professor vai querer ver você simplificar esses radicais. Você precisa saber como lidar com essas raízes. Então, para fazer este problema, os passos são. Primeiro, eliminamos as frações, passo 1. Depois, tiramos a raiz quadrada de ambos os lados, passo 2. Mas agora, precisamos simplificar a raiz quadrada de 12. Então, vamos fazer isso agora. x é igual à raiz quadrada de 12. O que precisamos fazer? Estamos procurando fatores quadrados perfeitos de 12. Quadrados perfeitos são 4, 9, 16, etc. São números dos quais você pode tirar a raiz quadrada. Temos um fator quadrado perfeito? Sim, temos. É 4. Então, podemos escrever 12 como 4 vezes 3. O número 4 é um quadrado perfeito. Não estamos interessados em 6 vezes 2, embora seja também 12, porque 6 e 2 não são quadrados perfeitos. Agora, há algumas coisas que eu quero destacar. Se você escreveu raiz de 12, eu deixei de dizer algo. Você deveria ter escrito mais ou menos, positivo e negativo, porque aqui uma solução é mais raiz de 12 e a outra é menos raiz de 12. Sempre que você está lidando com uma equação quadrática e tira a raiz quadrada de ambos os lados, certifique-se de usar o mais ou menos, porque existem duas soluções. Então, agora, queremos simplificar isso. Raiz de 12 pode ser escrito como raiz de 4 vezes 3. E podemos usar as propriedades das raízes quadradas para separar os fatores. Raiz de 4 vezes raiz de 3. Isso é ótimo, porque agora podemos tirar raiz de 4, que é 2, e fica 2 raiz de 3. E, claro, temos o mais ou menos, então as soluções são x é igual a positivo 2 raiz de 3 e x é igual a menos 2 raiz de 3. Agora, olhe esses outros exemplos. x² igual a 9, raiz quadrada dos dois lados, x é igual a mais ou menos 3, raiz quadrada de 9 a 3. x² igual a 25, raiz quadrada dos dois lados, x é igual a mais ou menos 5, raiz quadrada de 25 é 5. x² igual a 49, raiz quadrada dos dois lados, x é igual a mais ou menos 7, raiz quadrada de 49 é 7. x² igual a 27, raiz quadrada dos dois lados, x é igual a raiz de 9 vezes 3, 9 vezes 3 é 27. x é igual a raiz de 9 vezes raiz de 3, x é igual a 3 vezes raiz de 3. Foi uma boa explicação, mas realmente não há muitos passos para resolver um problema como este, que é uma equação quadrática básica, e para muitos pode parecer mais fácil apenas pegar a calculadora, achar um valor decimal para a raiz de 12 e colocar o mais ou menos na frente. Isso estaria correto. Mas, eu estou te dizendo agora, 90% das vezes em testes e provas, você vai querer representar a sua resposta assim, em forma simplificada. Então você precisa saber trabalhar com essas raízes quadrada, E um último pensamento, sempre procure o caminho mais eficiente para resolver uma equação. Espero que este vídeo tenha te ajudado, se foi o caso, não esqueça de curtir e se inscrever. E com isso, desejo a todos o melhor em suas aventuras matemáticas. Obrigado pelo seu tempo e tenha um ótimo dia, porque aqui, matemática é bom para burro.